E aí pessoal, bom dia, vamos com um belezinho, montando os kites aqui Bom, nem sei o dia de hoje, mas acho que é 21 de junho de 2023 Belejinho na praia das Dunas, no Cabo Frio, do lado do Forte O Forte tá ali no fundo, pra cá pra direita a gente tem a praia do Foguete Vamos velejar aqui, o mar tá bom, meio metrão, vento tá fraco, mas vai dar pra fazer alguma coisa É isso, vamos nessa vira-laca E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.